Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui com mais um vídeo, graças a Deus, e hoje nada mais nada menos do que como fazer som com pouca coisa, ou coisas baratas. Como você pode também utilizar a G1-Fore com amplificador, ou até mesmo as indicações que eu dou de utilização da G1-Fore com amplificador. Já que aqui no próprio canal, eu falo para vocês e passo para vocês diversos timbres de como você utiliza ela de forma geral, ligada em linha. E sempre vem essa dúvida e as pessoas sempre perguntam, mas se ela ligada no amplificador, como que ficaria? E eu trouxe aqui, nada mais nada menos, não tem nenhum amplificador fora do comum aqui. É um G6 da Giannini, é um amplificador de entrada atual da Giannini, bem simples mesmo. A G1-Fore e a guitarra, a TW61. Ela ainda está desregulada, eu ainda não regulei a altura das cordas dela, então isso dá um pouquinho de queda no timbre dela. Mas eu vou tocar aqui com ela, nesse amplificador, e vocês vão ter uma noção aí do resultado que a gente pode trazer com ela. Esse microfone aqui é um Yoga Diecast, esse que está aqui, não é um microfone próprio para microfonação de amplificador também. Então eu estou com o amplificador, que não é um amplificador que vai ter na sua igreja, provavelmente você vai ter um amplificador melhor. E estou com o microfone também, que você vai ter um microfone melhor, muito provavelmente, na sua igreja, certo? Então vamos lá, vou passar aqui para vocês mais ou menos agora o que eu fiz, tá? Eu tenho um daqueles timbres normais que eu faço aí e coloco nos packs para você. É um timbre inclusive do Matchless, tá? E aí eu retirei aqui desse timbre, eu só deixei o Noise Reduction e o pedal de volume, tá? Que é esse pedal aqui, ele está na função volume, tá? De resto, eu arranquei tudo e vou deixar apenas o som do amplificador aqui, tá? E aí o pedal, seria esse aqui. Certo, esse aí seria o som somente do amplificador com ela. E aí, Márcio, o que eu faço com meus slots agora? Pois é, você ganhou um monte de slots. Já começa que você não vai precisar nem de pré-amplificador e nem de uma simulação de caixa. A não ser que você queira deixar o som muito mais gordo, né? Muito mais cheio. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar esse som com todas essas simulações ligadas aqui, do jeito que era o timbre, né? Vou ligar... Eu liguei aqui a simulação do Matchless, ele fica já assim, já mudou para isso, ó. Um pouco mais quebradiço, muito alto, né? Porque ele pega a frequência e joga lá para cima, já que ele está simulando que você está ligando em linha. Aqui, agora, o som do pré e da caixa, tá? Tá? Uma opção que a gente teria aqui, era fazer a mesma coisa, com tudo desligado, porém, com a opção do microfone que tem na caixa, que normalmente, quando a gente liga em linha, a gente põe o microfone on. E a gente pega esse microfone e joga em off. Eu vou fazer isso aqui. Joguei o microfone em off e vou tocar um pouquinho para vocês verem como que ficou o som agora, ó. Eu vou continuar aqui, mexendo e falando com vocês sobre isso, mas eu quero lembrar você que hoje estou aqui, sem internet, fazendo esse vídeo. Vou ter que ir para a casa do amigo, de alguém que tem internet, sei lá de quem, para postar esse vídeo. E aí, eu queria te pedir, pedir para você sua ajuda. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que eu acho que eu mereço, tá? Eu estou aqui por vocês. Beleza? Vamos lá. Continuando. E aí, com isso aqui que eu fiz, eu já dei a característica, essa caixa aqui que eu coloquei foi uma caixa Marshall com 4 bocas de 12. Então, eu dou a característica do Marshall, né, para esse som. Mostrar para vocês agora aqui como que ficaria o som somente desse amplificadorzinho e diferenciando já, acionando o Marshall, tá? Somente a caixinha. Vamos lá. Acionando o Marshall. Muito interessante, né? Você dá aquela característica mesmo do Marshall com 4 bocas de 12 para uma caixinha desse tamanho. Fica bem legal também, tá? Eu vou mudar aqui agora para o reverb que tinha nesse timbre também e jogar ele aqui. E aí, você pega aquele pré, caso você não vá usar o pré, ou caso você não vá usar a simulação de caixa, você prefira sem, você já ganha também um slot para você jogar um drive, né, um Tube Screamer, que seja, ou alguma coisa assim. Porque aqui eu estou com o Noise Reduction agora, né, a simulação do Marshall com o microfone off, lembrando que agora eu não estou ligando ela em linha, então ligando em amplificador a gente tem que jogar esse microfone para off, senão fica o som lá estourado, topado, né? E aqui eu não falei tanto disso, mas nas configurações aqui do amplificador eu estou com tudo bem diminuído, porque eu estou com o microfone bem encostado nela e o grave, médio e agudo dessa guitarra, pelas cordas também estarem muito perto, ele estava estalando bastante, então eu tirei muito, o grave nem tanto, porque essa caixa é uma boquinha de seis, né, pequenininha, mas o médio e o agudo está aí menos, bem menos, em nove horas, né, um pouquinho só ali, mais ou menos assim, né, não está nem no meio, está bem para baixo do meio, beleza? Então vamos lá, colocando o reverb agora, ó, e aí Fica bonito o som, né? Com acordes pra você ver também. E aí você vê que com a caixinha pequenininha, mesmo com pouco som, com pouco dinheiro também, com pouco investimento, você já consegue tirar um som bom. Caso na sua igreja também, você tenha amplificador lá e você fala, esse amplificador não presta pra nada. Cara, eu te juro, presta pra muita coisa, dependendo do amplificador. Você só precisa saber organizar bem as suas ideias e saber mais ou menos o que você precisa pra aquele amplificador. Quando você conhece bem o equipamento, é muito mais fácil você tirar som bom com ele. Muita gente tinha essa dúvida aqui no canal. Ah, mas fica uma bosta o som, né? Desculpa a palavra. Mas fica muito ruim, muito ruim o som. Mas não é bem assim. A gente precisa aplicar bem o que a gente tem aí de conhecimento, beleza? Vamos fuçar mais um pouquinho. Agora eu estou aqui com o reverb, porém sem a caixa, a simulação de caixa do Marshall, que deu aquela engordadinha no som, né? Ficou bem legal, inclusive deu aquela característica de quatro bocas de doze, né? Tira essa característica aqui desse amplificador, no caso. Mas eu vou fazer agora com a característica do amplificador, como ficaria ele com o reverb, tá? Então, vamos lá. E aí você me pergunta, Márcio, o som que eu estou ouvindo aqui na minha casa é igual o que você está ouvindo aí se você tirar o fone, por exemplo? Não. A gente está falando de um amplificador aqui de uma boca de seis. Então, provavelmente, o som que você está ouvindo aí está um pouco melhor do que o som que eu estou ouvindo aqui, ouvido nu, né? Digamos assim, tirando os dois fones e ouvindo essa caixa de som, né? Porém, você consegue com essa simulação, ficando surdo aqui do que você tem e jogando no seu ouvido e regulando bem, você consegue um som bom para sair em linha e para sair nas caixas de som da igreja, né? É só mesmo ter esse cuidado mesmo com o timbre de você conseguir ligar ela com equipamento ou alguma coisa que você possa ouvir ou você mesmo indo na sua própria igreja e se ouvindo lá. Você vai um dia sozinho na sua igreja, chama o sonoplasto, sei lá, faz alguma coisa e vai sozinho na sua igreja para você conseguir se regular e você conseguir fazer essa regulagem com a calma um pouquinho maior, tá? Eu usei aqui bem pouca coisa, né? Na verdade, eu usei as formas de clean, usei aqui o reverb. Se você quer ver mais alguma coisa em relação a timbre e assim, dessa forma, com amplificador, se você usa assim na sua igreja, deixa aqui nos comentários, fala aqui qual amplificador que você usa também, né? Para a gente saber direitinho, porque eu acho muito legal esse tipo de coisa. E eu pretendo trazer muita coisa boa também com amplificador aqui, inclusive estou aí com ideias pesadíssimas de construir os meus próprios impulsos e responsas aqui no meu estúdio com uma microfonação. Já estou conseguindo um colega que consegue, vai conseguir esses equipamentos, um SM57 de responsa mesmo, um microfone massa, amplificadores bons para a gente conseguir construir esses timbres aqui. Vou até ter uma aula com ele, quem sabe até eu não trago ele aqui no canal, né? Para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele aí, já que ele faz som para muita gente aí, o cara é bom para caramba. Então, estou com ideias fortíssimas aí de fazer esses próprios impulsos e responsas aqui e também disponibilizar isso, porque muita gente tem aí a cuvave Cube Baby ou pedaleiras assim que tem IRs também legais, que a gente pode distribuir isso aí e ajudar mais gente. Beleza? Espero ter ajudado você aí, que tem essa realidade, às vezes na sua igreja, às vezes igreja pequena, compra um amplificador menor e aí, será que presta? Dá para tocar? Não dá? Eu acho vantajoso você usar o máximo de coisas que você tem, principalmente quando você tem, por exemplo, uma G1-4, porque você consegue livrar alguns slots dos 5 que ela tem para você utilizar outras coisas também, né? Para você conseguir colocar um drive de primeiro estágio, um drive de segundo estágio, de você ligar e desligar ele quando você quiser, né? Ou um drivezinho que seja, você deixa o som bem clean e um outro som com um drivezinho, já ajuda demais, qualquer coisa que ajudar, que auxiliar, é mão na roda, né? Então, acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ajude vocês aí. Um grande abraço, falou, apoio, tamo junto! Tchau, 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 tchau!